Agora a gente continua a falar da Semana de Engenharia da Unesp em Bauru. As atividades vão até sexta-feira e para saber mais detalhes do que está programado, recebemos no estúdio a aluna do curso de Engenharia Mecânica e presidente de Sente da Semana, Yara Frasnelli. Yara, boa noite, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Yara, neste ano o tema da semana é da crise à oportunidade. Por que vocês decidiram trabalhar esse tema? Bom, a gente decidiu em uma das nossas primeiras reuniões com toda a equipe da organização, depois de um brainstorming, a gente chegou à conclusão que era um tema coerente com a atualidade do país e para mostrar para os estudantes que mesmo em meio à crise existem várias oportunidades. Então, a partir disso, toda a nossa equipe foi em busca de palestras, minicursos e workshops para trazer inovação para essa Semana da Engenharia. Inclusive, uma das oportunidades seria o empreendedorismo? Sim, a gente focou bastante em palestras que falam sobre o empreendedorismo e minicursos, workshops também. Na sua visão, ainda falta essa questão para os alunos de graduação? Falta trabalhar um pouquinho essa parte do empreendedorismo, de gerenciar o próprio negócio? Sim, eu acho que dentro da faculdade a gente acaba tendo uma visão bastante acadêmica. Então, acho que a importância da Semana da Engenharia é acrescentar isso, acrescentar essa visão de mercado de trabalho e de oportunidades para os estudantes. Yari, dando uma olhada na programação, são diversas as atividades que são oferecidas. Entre elas, as palestras. Você destacaria alguma delas? Sim, hoje, às 19 horas, nós temos a palestra de uma engenheira eletricista que veio dos Estados Unidos. Ela é da Força Aérea Norte-Americana e ela vai falar um pouco sobre GPS em testes de assento ejetor. É um projeto que eles estão desenvolvendo lá e ela se dispôs a vir e falar um pouquinho para todos os estudantes que quiserem ir na palestra. E como que você avalia que uma experiência como essa pode agregar para quem está na universidade ainda? Com certeza, todo mundo vai aprender muito. Eu acho que ela é uma senhora já bem experiente e de um jeito ou de outro vai acrescentar com conteúdo, com qualquer tipo de informação. Eu acho que vai ser importante. E tem mais outras duas palestras também com profissionais experientes para passar essa carga do mercado. Sim. Nas palestras gerais, que são as maiores às 19 horas, a gente tem na terça-feira o pessoal do blog da engenharia, que são dois engenheiros civis que trabalham com empreendedorismo. E eles vão falar um pouco da vida universitária, o mercado de trabalho e o empreendedorismo. Também focando nessa questão da oportunidade em meio à crise. E na quarta-feira, às 19, a gente trouxe o Joaquim Alvarenga Neto, que é um consultor também para falar sobre o equacionamento e gerenciamento de negócios em tempos de crise. Na quinta-feira, na programação, também tem uma mesa redonda com ex-alunos da Unesp. Por que trazer esses ex-alunos? É também uma forma de aproximar os alunos da graduação do mercado? Sim, foi uma ideia que surgiu ano passado. A gente sentiu que faltava um pouco dessa aproximação quando o pessoal chegava no quarto, quinto ano, para resolver como é que carreira ia seguir dentro da própria engenharia. Então, a gente busca trazer três ex-alunos de cada curso e em diferentes áreas dentro do mesmo curso, para os alunos terem a visão de que eles podem seguir vários caminhos saindo da universidade. Primeiro passo a se tomar quando sair da universidade. Sim. E além das palestras, a semana de engenharia ainda traz minicursos, workshops. Essa programação é um pouco mais prática em relação às palestras. Sim, foi uma coisa que a gente focou bastante nesse ano, em aumentar a quantidade de minicursos e workshops, porque a visão palestras e tudo mais, claro, é muito diferente do que você estar assistindo uma aula dentro da sala de aula. São coisas novas, mas minicurso, workshop, você coloca em prática ali na hora, né? Então, tem mais interação entre os alunos e o palestrante e a gente trouxe alguns minicursos novos, como o da realidade virtual, em parceria com a Samsung e também como fazer aplicativos para Android. O minicurso de MATLAB, que a gente trouxe pela primeira vez e muitos alunos usam dentro da universidade, assim como o GECEL avançado também, programação HP. Ou seja, temas bastante atuais para esses minicursos. Temos também os minicursos que a gente oferece todos os anos, mas esses são os que a gente buscou trazer de inovação. Yara, para a gente encerrar, quem ficou interessado em participar da semana, ainda dá tempo? É possível se inscrever para algumas dessas atividades? Sim, é possível se inscrever para todos os estudantes da Unesp. A gente tem uma sala lá, bem sinalizada, é só entrar na sala e fazer seu credenciamento. E para quem não é Unespiano, a gente está oferecendo as inscrições diárias, que como a gente sabe que todo mundo tem sua rotina, não dá para participar da semana inteira, então eles podem se inscrever por dias também. Acessando a página no Facebook é um bom caminho para encontrar toda a programação. Todas as informações, sim, o nosso site também. Muito obrigada pela sua presença e por todas essas informações aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigada também.